Música Convidar a todos para participar da campanha doação de sangue onde a Emoçu e o Rotrim Clube A Secretaria de Saúde está fazendo neste próximo sábado, dia 14, 14 e 7 Vai começar às 7h30 até às 15h Gostaria da presença de toda a população de Rivas no Posto de Saúde Central Música